Olá, 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 olá. Bom, pessoal, eu, Carol, Carol Dini e mais alguns canais estamos fazendo hoje o amigo secreto, 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 todos os canais que estão participando estão aqui na descrição, então depois de assistir o meu vídeo, vai lá ver quem tirou quem, tá bom? Vamos ver agora quem me tirou, deixa eu pegar aqui, na verdade eu vi agora quem me tirou, porque eu só fui abrir, porque estava muito turex, mas eu não vi direito o que tem aqui dentro, eu vou ver agora, quem me tirou foi, é um canal que eu amo, amo, amo de verdade, é um dos meus preferidos, é do Jão, 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 Jão ASMR, eu tenho certeza que vocês conhecem também, porque ele é muito bom, ele manda muito bem no ASMR, vamos ver o que ele me mandou, e eu fiquei muito feliz quando eu vi ele aí, gente, de verdade, vamos lá, olha, 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 uma de seis, limpa, 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 Tem uma cartinha Que ele mandou, olha Eu não vou ler Porque eu não sei se é pra ler Ele é muito fofo, gente Muito, muito, muito fofo mesmo Bom, vamos ver o que tem aqui dentro É um glitter metálico Amo, amo, amo Amo maquiagem Não tem nada melhor que alguém possa me dar Temos aqui uma sombra Sombra, sombra, sombra Também amo, amo Eu acho que é um lápis preto Lápis de olho Lápis, 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 lápis Lápis, lápis, lápis Eu gasto muito porque eu passo muito, muito, muito Olha que interessante Um lip tint, lip tint, lip tint Eu não tinha desse aqui, de verdade Eu acho muito legal a gente passar na boca Pra ficar vermelhinho, né? Vou fazer até um vídeo com ele pra vocês Amei, 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 amei De verdade Olha aqui dentro Tem um espelhinho Adorei, adorei, adorei De verdade, João Muito, 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 muito obrigada Muito obrigada Beijo, beijo E agora eu vou falar de quem eu tirei Que por coincidência, gente É um dos meus canais preferidos também Bom, eu vou dar uma dica De quem é É um menino Ele ama gatos Gatos, gatos Igual eu Então se você acompanha ele no Instagram Você já sabe quem é Ele tem um som específico do canal Que é Como que é? Eu acho que não é assim Não deu certo É O nome dele é Guilherme 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 Mas eu sei que a maioria das pessoas conhece ele Pelo nome do canal Que é uma coisa que todo mundo adora comer Mas é em inglês E aí, já acertou Essa ficou fácil, hein? Bom Então vai lá conferir Quem foi que eu tirei Beijos, beijos E até mais